Vem comigo, amigo Tecker, que eu quero te apresentar uma plataforma de aula online muito fácil de ser utilizada por professores e alunos. Fala, Teckers! Hoje, eu quero te apresentar o Peer School, que é uma plataforma de código aberto para aulas online. Os recursos que ela tem são simples, mas é o ideal, é o principal e é o que toda aula precisa. Você tem ali um quadro branco, onde o professor pode escrever, pode desenhar, pode mandar ou explicar as coisas para os alunos. E tem uma parte onde o aluno pode entrar em contato com o professor e pedir alguma ajuda ou até mesmo informar que está com dificuldades. É uma plataforma super simples, mas muito completa para o professor poder dar a sua aula. Não tem nada demais nela. O Peer School é super simplesão, o layout dela é simples, é tudo clean, tudo limpo, mas o principal ela tem, que é a comunicação entre professor e aluno. E nisso, ela é sensacional. Então, ela tem conexão ponta a ponta, tem criptografia, tem várias coisas para deixar a aula segura, mas, ao mesmo tempo, é muito fácil para o aluno entrar e também para o professor poder passar o seu conhecimento e passar toda a matéria da aula de uma forma simples e rápida. E é por isso que eu resolvi trazer para vocês mais esta dica aqui no TechZoom. Mas antes de você conhecer o Peer School, eu quero dizer que este vídeo é um oferecimento da HostGator, onde você encontra os melhores planos para hospedar o seu site, a sua loja virtual e até mesmo o Peer School. Se você quer conferir os descontos exclusivos para Techers, é só clicar no primeiro link na descrição. E esse é o Peer School, a plataforma de aula online. Como vocês podem ver, é super tranquila, super clean, não tem muita informação na tela, é totalmente diferente do Zoom, mas esta simplicidade também tem um custo, porque, como eu falei, é tudo muito simples, é só uma ferramenta para o professor entrar, para os alunos entrarem e ele ministrar ali a aula dele. Então, não tem muito a firula, não tem muito lero-lero, é bem direto mesmo ao ponto. E por isso que eu achei legal, porque conversando com alguns professores, ou até mesmo escutando a minha esposa falando o que os professores comentam com ela, lá da escola das minhas filhas, que é tudo muito complexo, que eles não estão acostumados com isso. Então, é por isso mesmo até que eu acabei indo atrás de uma ferramenta simples e aqui está ela, o Peer School. Então, eu espero ajudar também os pais aí do outro lado, os pais Techers, os filhos Techers, as filhas Techers, as mães Techers, e também os professores e professoras Techers que estão me acompanhando aí. Então, é uma ferramenta super simples, uma ferramenta super clean, mas que tem o essencial ou o principal, que é disponibilizar uma forma do professor falar diretamente com o aluno e passar o seu conhecimento. E é aqui que está a plataforma. Ela tem uma câmera aqui, uma parte da câmera, para o professor se mostrar ali, para ele mostrar para os alunos. Ele tem como alterar o nome dele aqui, então ele pode pôr o nome, né? O professor pode digitar o nome dele aqui. E aqui embaixo, ele pode enviar mensagens para os alunos. Olá, né? Pode eu enter e foi. E aqui embaixo, ó, ele tem um botãozinho onde ele vai compartilhar esta sala de aula com os alunos. Então, ele pode copiar, né? Este link, copiou, ou enviar o QR Code. Então, isso é legal também. Já é mais fácil ainda. E daí, quando ele envia isso para o aluno, ele abre lá o navegador, cola o link que o professor ou a escola enviou, e aqui dentro, ele pode, ó, começar a estudar. Lógico que vai dar um bug, porque eu já estou transmitindo lá no Opera. Então, aqui no Brave, ele não consegue mostrar a webcam. Mas se ele conseguisse, olha só, aqui ele, né, o aluno digitaria o nome dele, né? Já aparece lá. E daí, ele pode mandar uma mensagem para o professor, né? Oi. Vou mandar um oi para ficar diferente. Olha lá, o aluno mandou um oi. E quando o aluno quer perguntar algo para o professor, é só clicar aqui no dedinho, que fica verde lá para o professor, e ele sabe que o aluno, ó, está pedindo a atenção dele. Então, é uma ferramenta super simples. Não tem as firulas, como eu falei, de um Zoom, ou de outras ferramentas como essa, né, de videoaula ou de videoconferência, mas ela tem o essencial. E olha só que bacana, aqui na visão do professor, ele tem aqui algumas cores, e ele pode chegar aqui e fazer, ó, um mais um igual a dois. Ó, meu, dois ficou bonito, hein? Mas, enfim, ele tem todas as ferramentas aqui necessárias, ó, ele pode desenhar, ou pode mandar as informações, ou pode simplesmente conversar com o aluno. Então, é uma forma simples, uma forma direta, mas que deixa o professor livre, como se ele estivesse numa sala de aula. Possibilita que o professor dê uma aula, e o aluno assista a essa aula. E esse é o repositório oficial do Peer School. É aqui que você baixa o código fonte, é aqui que você baixa a aplicação, e instala no seu próprio computador, no servidor da escola, ou então no seu servidor lá na HostGator. E a instalação é tranquila, não é nenhum bicho de sete cabeças. O único, porém, é que a documentação está em alemão, né? Porque é uma aplicação, é uma plataforma que foi criada, ou criada na Alemanha. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Mas, olha só, se você entra aqui nos documentos, nos docs, e vai ver como fazer o setup, ou a configuração, está tudo em alemão ali, está tudo meio esquisito. Mas você vê que você precisa do Node, do Node.js, você precisa do Visual Studio Code para poder editar as informações da aplicação, e depois você só precisa de dois comandos, que é o npm i, e depois o npm start, para iniciar o servidor. Então, a documentação, mesmo estando em alemão, é simples de ser entendida. Pelo menos, se você olhar ali e conhecer os comandos, você já vai saber o que fazer. E como eu falei, você pode baixar o Peer School, o código fonte dele, e instalar onde você quiser. Seja dentro da escola, no servidor da escola, seja no seu próprio servidor, ou então em localhost. E é muito legal, é muito fácil. E se você quiser ver a instalação do Peer School, lá na HostGator, é só deixar nos comentários. Porque se vocês me derem bastante feedback, disserem que está legal, querem ver ele rodando num servidor próprio, num servidor dedicado, eu vou fazer, eu vou gravar a continuação. Eu não falei que ia ser um vídeo legal, amigo Tecker? O que você achou do Peer School? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! 1, 2, 1, 2. Lá vem a moto. Lá vem o carro. Peer School, Peer School. Eu não falei que ia ser legal o conteúdo? Eu não falei que ia ser legal o conteúdo?